Rádio Mania Rádio Mania E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Como é o nome da música? Deixa tudo como tá Vocês cantam lindo demais Mas posso falar? Deixa tudo como tá Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim E esse sonzinho na sua cara Eu sei o que é mais gostoso Que encontrar alguém Que te deixa a vontade Dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei Foda imaginar a gente ser de alguém Mas ser Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça aqui A gente não vai errar A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá E esse sonzinho na sua cara eu sei Porque é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa a vontade Dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Oh, oh Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não Não, não vai errar, não Não, não vai errar, não A gente foi feliz tentando acertar Oh, oh A gente não vai errar, não Não, não vai errar A gente foi feliz tentando acertar Não, não vai errar, não vai errar É verdade Deixa tudo como tá